Fala apostadores, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Sebastião Júnior. Trouxe pra vocês mais um fechamento para o dia de sorte. É isso mesmo, mais um desdobramento para o dia de sorte. São 20 combinações prontas. É isso mesmo, são 20 combinações prontas. E o melhor, eu vou te ensinar como montar. Então não pula esse vídeo, vem comigo. Saca só aqui, preste bastante atenção. Como já falei pra vocês, é um desdobramento com 20 combinações. É isso mesmo, é um fechamento com 20 combinações que pode te levar aí ao tão sonhado prêmio. Então pare de jogar aleatório. Como assim, professor? É isso mesmo, pare de jogar aleatório. Sabe por quê? Jogando aleatório no dia de sorte, com 7 dezenas, que é o jogo mais barato, que custa R$2,50. A chance pra tu acertar o tão sonhado prêmio, que são as 7 dezenas, é de uma a cada aproximadamente R$2,6 milhões. É isso mesmo, jogando aleatório no dia de sorte, com 7 dezenas, que é o jogo mais barato, que custa R$2,50. A chance pra tu acertar o tão sonhado prêmio, que são as 7 dezenas, é de uma a cada aproximadamente R$2,6 milhões. Ou melhor, a sua chance é de uma a cada. Vem comigo. A sua chance é de uma a cada. R$2.629.575. Ou seja, a sua chance é mínima, não é verdade? A sua chance é pequena, mas tu pode aumentar ainda mais a sua chance. Tu pode aumentar ainda mais as suas chances. Como assim, professor? Jogando com estratégias, dicas, probabilidades, combinações. É isso mesmo, combinações. Combinações é a chave. Então pare de jogar aleatório. Aumente as suas chances. Vem comigo. São 20 combinações, jogando com 7 dezenas. E o melhor, jogando com 31 dezenas. E com isso, aumentando a sua chance de chegar ao tão sonhado prêmio. Eu separei por grupos. Temos a partir do grupo A até o grupo I. Sacou? Agora saca só aqui, preste bastante atenção. O grupo A contém 4 dezenas. E o B contém 3 dezenas. E o C, 4 dezenas. E o D, 3 dezenas. E o E, 4. O F, 3. O G contém 4 dezenas. O H, 3 dezenas. E o I contém 3 dezenas. E com isso, totalizando 31 dezenas. Sacou? E como que eu vou montar os jogos? Vem comigo. Então, pessoal. Já que estamos jogando com 7 dezenas, basta somar, não é verdade? Somar o que, professor? Somar grupo mais grupo. Logo, temos o grupo A mais o grupo B. Que é isso aqui. A mais B. Ou seja, 4 mais 3. Que é igual a 7, não é verdade? E o próximo jogo ficou assim. O grupo A mais o grupo D. Que é isso aqui. A mais o grupo D. 4 mais 3. Sacou? O próximo jogo ficou assim. A mais F. A mais F. 4 mais 3. E o próximo jogo, professor? Ficou A mais H. A mais H. 4 mais 3. Que é igual a 7. Sacou? E o próximo jogo? Por último, ficou A mais I. Grupo A mais o grupo I. Por quê, professor? Porque estão jogando com 7 dezenas. Logo, temos que somar 4 mais 3. Sacou? Eu não posso somar A mais C. Sacou? Porque vai dar 8 dezenas. Nesse caso, não pode. Porque estão jogando com 7, não é verdade? Sacou? É por isso que ficou dessa forma aqui, pessoal. Sacou? Totalizando 20 combinações. Bom, logo temos. B mais C, que é isso aqui. B mais C. 3 mais 4. Sacou? B mais E. B mais E. Por quê? 3 mais 4. Ah, professor, agora já entendi. É isso mesmo. Muito fácil, muito simples. Vem comigo. Vai ficar assim, pessoal. A mais B. O A temos. 10, 17, 22 e 29. E o B? O B temos 1... 4, 14 e 26. Muito fácil, muito simples, não é verdade? Vem comigo. E o próximo jogo? A mais D. O A já sabemos que é 10, 17, 22 e 29. E o D? O D temos 5, 27 e 2. A mais F. O A já sabemos que é 10, 17, 22 e 29. E o F? O F temos 3, 30 e 25. 3, 30 e 25. O A já sabemos que é 10, 17, 22 e 29. O H? O H temos 12, 9 e 18. O A já sabemos que é 10, 17, 22 e 29. E o I, professor? O I temos 8, 13 e 19. 8, 13 e 19. Agora, saca só aqui e preste bastante atenção. Todos os jogos que eu posto no meu canal, sendo eles Lotofácil, Quina, Mega Sena ou Dia de Sorte, independente do jogo lotérico. É isso mesmo? Eu disse independente dos jogos lotéricos. Vai servir para jogar em qualquer concurso. Como assim, professor? É isso mesmo? Todos os jogos que eu posto no meu canal, sendo eles Lotofácil, Quina, Mega Sena ou Dia de Sorte, vai servir para jogar em qualquer concurso. E isso é muito top, não é verdade? Isso você só encontra aqui no canal do Professor Sebastião Júnior. Compartilhe esse vídeo com geral, compartilhe com todos os seus amigos. E mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Ah, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, sacou? Vem comigo, tamo junto sempre. Bom, e o próximo jogo ficou assim, B mais C. Ah, professor, agora já entendi. Muito fácil, muito simples. É isso mesmo? Muito fácil, muito simples. Bom, o B temos 1, 14 e 26. E o C, professor, o C temos, ó, 23, 4, 28 e 15, sacou? B mais E. O B, já sabemos que é 1, 14 e 26. O E. O E temos 7, 16, 21 e 24. O B, mais uma vez, já sabemos que é 1, 14 e 26. E o G, professor? O G temos 31, 11, 20 e 6, sacou? O C. O C temos 23, 4, ó. O C temos 23, 4, 28 e 15. E o D, professor? O D temos, ó, 5, 27 e 2. O C, já sabemos que é 23, 4, 28 e 15. E o F? O F temos 3, ó, 3, 30 e 25. Agora, saca só aqui mais uma vez, preste bastante atenção. Para vocês que gostam de montar os seus jogos, para vocês que querem montar os seus jogos, monte das seguintes formas, monte das seguintes maneiras. Com 3 ímpares, 4 pares, ou 4 pares e 3 ímpares. Ah, professor, então quer dizer que eu não posso montar com 5 ímpares ou 5 pares? Pode sim, pode ficar à vontade. Até porque já tiveram os diversos concursos que também já saíram, sacou? Vem comigo. Bom, e o próximo jogo ficou assim, ó, vai ficar assim, ó, C mais H. O C temos 23, 4, 28 e 15. E o H, professor? O H temos, ó, 12, 9 e 18. Bom, o C já sabemos que é 23, 4, 28 e 15. E o I? O I temos, ó, 8, 13, 19. E o D? O D temos 5, ó, 27, 2. E o E? O E temos 4, 16, 21 e 24. E com isso, totalizando 7 dezenas. Já estamos chegando na fase final. Vem comigo. Bom, temos D mais G. O D temos 5, já sabemos, né, que é 5, ó, 27, 27 e 2. É verdade? E o G? O G temos 31, 11, 20 e 6. E o E, professor? O E temos 7, 16, 21 e 24. E o F? O F temos 3, 30 e 25. O E, já sabemos que é 7, 16, 21 e 24. E o H? O H temos 12, 9 e 18. O E, mais uma vez, já sabemos que é 7, 16, 21 e 24. E o I, professor? O I temos 8, 13 e 19. O F? O F temos 3, 30 e 25. E o G, professor? O G, temos 31, 11, 20 e 6. Sacou? Professor, e como que eu vou ganhar? Aí sim, essa é a melhor hora de saber como que tu vai ganhar. Saca só aqui, preste bastante atenção. Tu vai ganhar acertando 4 dezenas, acertando 5 dezenas, acertando 6 dezenas e o melhor, acertando 7 dezenas. Que é o prêmio principal, sacou? Vem comigo para finalizar, pessoal. Bom, então, logo temos G mais H. O G temos, ó, 31. Temos 11, temos 20 e temos 6, sacou? E o H? O H temos 12, temos 9 e 18. E para finalizar, as 20 combinações que pode te levar ao tão sonhado prêmio, temos, ó, 31, que é a G, não é verdade? 11, 20, 6. E por último, temos a I. O I temos, ó, 8, 13, 19, não é verdade? E com isso, concluímos 20 combinações, um desdobramento com 20 combinações que você só encontra aqui no canal do Professor Sebastián Júnior, não é verdade? Bom, só fazer o print, só fazer o print e marcar jogar. São 20 combinações que pode te levar aí ao tão sonhado prêmio. São 20 combinações prontas para você, meu amigo, e para você, minha amiga, que não consegue montar os seus jogos. Agora, se tu consegue montar os seus jogos, pode ficar à vontade, pode ficar tranquilo. Além deste desdobramento, eu tenho outros desdobramentos no canal, então pode ficar à vontade, sacou? São 20 combinações top, 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 top. E assim chegamos ao final de mais um desdobramento top do dia de sorte. São 20 combinações que podem te levar aí ao tão sonhado prêmio. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo com geral, compartilhe com todos os seus amigos, compartilhe em todas as suas redes sociais. E o mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Vem comigo, tamo junto sempre, compartilhe com geral, hein?